E aí galerinha, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é como aí diz o título, Turistando pelo Porto. Hoje eu tô com meus cunhados e é aquela história, a gente precisa mostrar como é que é a cidade. Então eu vou mostrar, hoje vai dar meio-dia agora, então eu vou fazer um tour pela maioria das coisas que eu consigo mostrar aqui no Porto. Então se você mora aqui, quer mostrar pra algum familiar, ou então você quer conhecer, ou você está vindo de algum outro país, Brasil, pra poder conhecer o Porto, eu vou mostrar uns lugares bem legais, bem rapidinho. Hoje, gente, tá nublado e tá chuvoso e ainda tem esse porém, se bem que a gente tá na primavera e mesmo assim o tempo pegou a gente. Então vem com as dicas de que vocês podem fazer pra se divertir, ver uns lugares bem legais e, gente, gratuito, tá? Pra poder conhecer, então bora, segue o vídeo! Entramos, e aí tem essa passada aqui, ó, e vamos por dentro. Da outra vez que eu vim aqui, eu não vim pra essa parte, me dá tão grande, tem coisinha pra conhecer. Tchau! 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 Ah, que pena Não sei se é uma fruta também Acho que é uma fruta Então vambora Saindo já, gente, dessa parte Eu vim até aqui e não vim nesse chafariz Aí já vem pro labirinto Que já é aqui Quem já viu um vídeo, já tem um vídeo aqui no labirinto É muito bom também, gente Pra conhecer Olha isso aqui, coisa linda Então já marca parque de São Roque aí no seu roteiro Que realmente vale a pena Muito bem, cuidado Independente da época Enquanto eles estão ali tirando foto Fazendo vídeo, eu vim pra essa parte De cima aqui da outra vez, tinha gente até Estendendo, foi em agosto Estendendo canga E passando um tempo aqui, né, a tarde com a família Olha, que nem tem um casal ali Agora Aí tem outro chafariz ali no meio Mais coisa lá pra cima Que a gente vai lá rapidinho Também pra poder ver E é isso aí, também tem outra escada Que dá pra ir pro... Tem aquela entrada ali pra ir pro labirinto E tem essa entrada aqui também Vale muito a pena Quem gosta de foto e vídeo Eu sempre recomendo esse parque Seguindo, passamos pelo chafariz Subindo essa escada gigante Que eu cheguei ali Esqueci que eu não tinha gravado, voltei Mas ó, paredão Bonito Pra tirar foto e gravar vídeo Vocês sabem que eu sou dessas Pra mim não faz sentido você Um lugar tão bonito e você não recordar Gente, século 21 2024 é pra isso, gente Pra gente tirar foto e fazer vídeo O tempo todo de tudo Ó, turista já falando Que... O que você achou do Parque São Rock? Do que você já viu? É lindo demais, cara É surreal Tá doido ele aqui, cara É muito gigante É tudo muito perfeito E eu tô com vergonha Tá, viu, gente? Já valeu a pena Eu falei pra eles Que eu queria ser uma ótima guia turística E o primeiro rolê tá Até agora tudo certo, hein Vamos ver o próximo Mas cansa Ninguém aqui tem habilidade Como que é? O sedentarismo tá em alta Tá, muito Você tá bufando Antes... Fica assim, um meizinho na academia firme Que aí vocês vêm pra cá A Emily vai guiar vocês Porque antes disso Que ela também não tem estrutura nenhuma Mas ainda assim Ela bota a gente pra vocês fazer Verdade Tá morrendo junto com a gente Gente, seguindo o tour Aí a gente vai Tem outro chafariz ali Olha, no meio Mas não tá ligado Aí tem aquela ala infantil Vou apontar aqui, ó Eu acho que como eu tô longe Não dá pra ver Mas de perto também não vou gravar Porque tem família lá, né? Então, pô, não vou gravar Aí já passou gente correndo por aqui Porque é um ótimo lugar pra correr Tranquilão Tem essa pontinha linda Pontezinha linda ali Que eles tão tirando foto E ali embaixo é um riozinho E tem mais esse lugar aqui, olha Pra fazer piquenique Sentar, conversar, comer Vamos lá ver Lindo demais E eu tô segurando, ó Bolsa Casaco de todo mundo Pra eles tirarem foto Que eu falei Eu já tirei foto aqui, gente Pode deixar Pode aproveitar Olha isso aqui Gente, eu imagino até clipe Pra ser gravado aqui A galera senta aí Eu sei que tem um grupo de rap Que agora eu não lembro o nome Que faz um rap Cara Eu não sei que grupo é esse Mas eu acho que tá até o volume 10 Sei lá E eles parecem que sempre cantam sentados numa mesa Por isso que eu gravei Lembrei disso Falei que dava pra gravar um clipezinho Mas é isso Gente Quem já viu outro vídeo Eu mostrando o São Rock Mas só tem um vídeo Talvez não veja Ah, nada de novo e tal Mas pra quem não viu E a dica é bem bacana E agora eu já vou pular pro próximo lugar Porque eu já mostrei Acho que o suficiente E agora vamos pro próximo rolê Chegamos na segunda parada Miradouro de Fontanhas Também já estive aqui Mais de uma vez Já gravei vídeo Mas é outro lugar que vale a pena Porque dá pra ver as três pontes principais Aqui do centro do Porto E é isso Acho que vale a pena Também pra otimizar tempo Daqui de cima tu já vê tudo Vê o rio Vê barco Vê trem Vê tudo, gente Então Coloca aí também E ó Hoje é domingo Então é tranquilo Foi tranquilo de achar estacionamento Então já coloca aí Anota no seu Como que fala? Seu roteiro Seu roteiro Anota no seu roteiro E gente, olha Pelo visto tá tendo parque de noite Tem Só que é pouca coisa, né? Tem só esses negócios infantis Fartura ali Lá tem feira Tem uma feirinha com alguns objetos E o banheiro público Não sei o que que tá rolando aqui à noite, não E ó A vista das três pontes Daqui de cima já tô vendo Acho que vocês não vão conseguir ver Mas não tá tão cheio Pra aquela ponte onde a gente anda em cima do trem Aquela lá É onde a gente andou em cima E aí tem os barcos aqui embaixo Olha Nos passeios de barco Aqui, gente Tem a galera que mora aqui, olha Tem a galera que mora aqui Nos barraquinhos Lá tem os tios pescando Aí ó Uma ponte Duas pontes Três pontes E é isso Vale muito a pena vir aqui de cima Porque você Você tem essa vista, né? Caramba Filmei, tá? Foda, milhares de anos depois Pô, mas filmou na hora certinha Filmei na hora certinha Gente, chegamos aqui em Castelo de Guimarães Eu falei que a gente ia ficar no Porto? Falei Só que a gente foi pra casa Almoçou E aí tava no meu roteiro Então a gente vê Se você tem um carro São 50 minutos rapidinho Só que diferente de Santa Maria da Feira O castelo a gente não consegue subir Então a gente só deu uma volta nele E agora vai embora Se valeu a pena, não valeu a pena Mas a gente já tá aqui Então é mais uma coisa pra conhecer, tá? E vocês vão ver os takes aí De como é o castelo E agora a gente vai pro próximo E ver como é que vai ser, gente O rolê de hoje Que tá muito desorganizado Não tem o roteiro certinho Mas eu espero que vocês estejam gostando Ah, me lembraram aqui agora Por que que não deu pra subir? Porque tá em obra Mas vocês vão ver que tem umas tiras Não deixando a gente passar E subir pra poder gravar lá de cima Que nem Santa Maria da Feira Que legal é subir pra ver lá de cima Pra baixo Uma pena, gente O castelo é lindo E é maior que de lá também Mas vambora E também tá lotado Não sei se é porque é domingo Mas tá lotado Ali atrás, ó Tem o castelo grandão E a gente desceu aqui pelo caminho E tem essa igreja de São Miguel Do castelo Vamos ver como ela é pela frente Mas é uma parada Que a gente tinha parado Pra conversar sobre É só pensar um pouco de desgrenhar O quanto é bonita a arquitetura Sabe? As pedras grandonas Eu tava até brincando Perguntando se existia cimento Que dá pra ver certinho Algum material entre as pedras Mas... Cara, tipo Hoje é domingo Devia estar aberto Pra visitação dentro Aquele lá, ok Tá em obra Mas eu acho que esse daqui Também não vai estar Então só tirar foto por fora E se bater pra conseguir Uma vista legal Porque tanta gente Fica um monte de gente na sua foto Não dá nem vontade também Vocês tão vendo, né, gente? Tem um monte de gente Vocês tão vendo Agora a gente tá em Passo dos Duques de Bragança Gente, abrir aqui o Google Pra gente poder ver o que que é Porque eu não sabia Eu não conhecia E tá escrito que é uma residência medieval Com interiores da época E um museu que inclui tapecerias E porcelanas notáveis Será? Não sei Vamos tentar entrar pra ver Não sei se paga também Aqui tá falando que fecha as seis São cinco horas Então vamos tentar entrar Pra ver se é legal A intenção era o castelo Mas a gente descobriu E é um passeio legal, gente Um segundo atrás Eu falei que não era muito legal vir Mas agora eu acho que Eu já tô mudando de ideia Vamos entrar pra ver Se realmente vale O que que tem lá dentro, né? É bem grandão E eu achei bem bonito Tanto quanto o castelo, na verdade 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 Gente, aqui do lado do mosteiro, né? Que é pago A gente não entrou Mas não é caro não Dava pra entrar Só não entramos Tem essa placa aqui, ó A Afonso Henrique O Brasil 1940 Aí aqui na placa tá escrito Afonso Henrique Fundador da Ah, gente, tá escrito aqui também Tô tentando Essa aqui é a placa original, né? Como podem ver Não dá pra ler direito E aí, ó Afonso Henrique Fundador da nacionalidade portuguesa Homenagem do presidente Da República Federativa do Brasil José Sarney Em 1986 E aqui é a Estátua da pessoa É muito legal Quando a gente acha Um pouco do Brasil Aqui em Portugal, né, cara? Top demais, ó Aqui do ladinho Já sabem Quem quiser ver a estátua Tiago, o que você achou Da visita desse castelo aqui Do mosteiro Até agora? Muito top Muito bom Gostei Foi indicado Eu gostei Amei É muito bonito Que pena que você não Dá pra ver muita coisa lá dentro Mas é lindo E o que você falou Do detalhe, Tiago? Cara, arquitetura Detalhe do pessoal Antigamente Lá fazendo os detalhes A arquitetura Surreal Achei muito maneiro Como é que eles fazem isso, né Que hoje em dia a gente tem Tem uns bagulho pra fazer Os materiais Materiais A arquitetura é muito evoluída Com os detalhes Com o alimento Cara, surreal Se tiver algum historiador Por favor, diga com que eles agarravam a pedra Porque a Emily tá desde o primeiro dia Perguntando como que eles agarravam a pedra Já que não existia cimento Então, algum historiador Por favor Explica pra gente Como é que fazia isso, tá? Pra tirar essa dúvida da Emily Vocês tem que mandar um beijo Pro fã número um do canal, gente Tá azar Que vê o vídeo Vê o vídeo mais de uma vez Sempre Com certeza ele vai botar esse vídeo Mais 30 vezes Só num dia Pra poder ver os filhos Fã número um do canal da Emily Tá azar Volta a azar Vai ele Daqui a pouco Você bota no link De todos os grupos da família Vão lá, gente A Emily colocou mais um vídeo Não sei o que E é assim, Lu João Caraca, foi o número um mesmo Chegamos no nosso Outro destino, gente Que é o Parque da Cidade Tá até ali escrito Parque da Cidade Eu fui ver que cidade Cidade de Guimarães Acredito, né? Porque a gente tá em Guimarães E chegamos agora Vamos ver como é que é aqui Eu tinha visto pelas fotos Acho que é igual Todos os parques da cidade, gente Lindo Sabe? Tudo organizado Tudo bonitinho Cada coisa no seu lugar Já começa com essa ciclovia aqui Porque a gente, na verdade Tinha colocado pra parar Do outro lado o carro Aí eu falei assim Ah, estaciona aqui Mas eu vou mandando Eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Então até agora Guimarães É um local bem bacana Assim pra fazer um turismo E ó Nossa sorte É que parou de chover E tá Ficou meio abafadinho Então O tempo e o clima Tá a nosso favor Bora Vai Tem ferramentas Pra tu mexer na sua Ó, suporte de reparação Manutenção básica Verifica a pressão dos pneus Espeções Verifiquei a eficácia dos travões Faça ressaltar a bicicleta Já faz ruídos estranhos Tem a chave de fenda Uma chave torques Um jogo de chave Uma chave de boca Doideira Doideira Bom, mas Não é o país Tão seguro não Porque tá tudo amarrado Se eu fosse seguro Mesmo Tava solto aí Gente Meu cunhado Chamou pra tirar foto Ninguém quis tirar foto Daí, tô tirando foto Sozinho Ó Fica aí Mostra Mostra pro pessoal Como o O tutorial De como tirar foto Sozinho Tiago Sozinho Tadinho Cara Sai daí agora Não vai mostrar Pro meu cunhado Sai Mostra Mas você tira foto Vai Temporizador Aí corre Correu A pose De galã Muito bom E ficou bonita Olha Botou até Uma planta ali Lembra que eu falei Que a gente deixou Deixou Ali A gente deixou na frente De casas Na rua de frente Só que aqui Tem um monte de vaga Ó Aqui atrás Um monte de vaga De carro E aqui na frente também Vaga Vaga Então Deixa o carro No meio Aqui do parque Porque a gente já vem andando Desde lá Eu tô na metade Eu tô cansada Mas é isso Só pra vocês saberem também Que tem bastante vaga De carro Se vocês vierem de carro Dá pra vir pra cá Pra fazer esse rolê Que tem que ser de carro Então Já é uma coisa muito boa Não consigo imaginar Um dia que isso aqui Esteja lotado Tudo bem que são o que? Quase 7 horas da noite Mas é domingo Olha Tem essa pista grande De skate aqui Que bacana Pra quem gosta E eu achei bem top Bem cuidada Tá malhada Porque choveu né Mas tem até Essas barreirinhas aí Pra fazer os obstáculos Bem maneiro Dá pra brincar Bastante aqui E aí jogando Aqui pro lado Tem Que? Riozinho Riacho Ó Passa lá pela ponte Pessoal fazendo videochamada Com quem tá no Brasil Pontezinha E mais coisa lá pra cima Mas eu acho que a gente Não vai subir não Vou Pra lá que tem uns parquinhos Assim Mais coisa pra ver Vim aqui né gente Ver que geralmente Tem essas placas Mostrando o tamanho Do parque Que eu queria ver Que aqui tem né Porque eu não tenho noção E os bichos E pela primeira vez Eu vejo que no parque Tem cobra Cobra de água Viperina Eu tenho pavor De cobra E é aqui que eu me despeço De vocês Que eu vou embora Desse lugar Pelo menos daqui Perto da água Se tem cobra de água Obviamente eu não vou ficar aqui E é isso Tem Tem libélula Verde Sapo corredor E tritão de ventre Laranja E Tem Refúgio da vida selvagem Melodias do bosque Oásis de polinizadores Magia dos chakras E naturais em harmonia Gente É grande o bagulho hein Obviamente não vai dar pra ver tudo Até porque Por tá nublado Já Já tá escurecendo Escurece entre nove e meia E dez horas Como tá nublado Pode ser que nove horas Já não dê mais pra ver nada Então Correr Com a mão esquerda Com a mão esquerda Com a mão e a mão esquerda Que isso Olha Que isso Olha Olha Muito fit 3 e 1 2 3 Não 4 Se coça Calma Fica à vontade Tá maluco Dói a mão Tinha que ter uma parada Conseguiu fazer? Alguém conseguiu fazer? Foi mostrar? Não sei Mas dói a mão pra caramba Porque ele não tem lugar Pra segurar de dentro Até aqui Caraca que legal Que legal Que legal Que legal A mãozinha já Obrigada Tudo pelo entretenimento Obrigada Cunhado Que isso Macaquinha Não dá Não dá É pouco Tinha que ter uma parada Música 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 Sala é casi decona